Raminhos, outra vez no Intermarché. Há promoções em cartão, e os contos sempre à mão, para toda a comunidade. É só no Intermarché. Um, dois, três, vou poupar outra vez. Encher o carrinho. Um, dois, três, coadirado outra vez. Poupar em tudo. Um, dois, três, vou poupar outra vez. E voltar de novo. Quem conta com o Intermarché, conta com mais qualidade. Intermarché. Por si, viver bem é o melhor preço.